As pimentas mais ardidas do mundo, algumas são pimentas aperfeiçoadas e desenvolvidas. Se você acha que isso aqui arde, elas não chegam nem perto das que estão na lista. 10. Savina vermelha, desenvolvida na Califórnia em 1990. 9. Nagamorish, cultivada em Bangladesh e no Nordeste da Índia. 8. Ghost Pepper, também conhecida por Burt Jolokia, é originária da Índia. 7. Infinity Chile, foram 5 anos aperfeiçoando. Sentiu a potência? 6. Bertford Shire, a Super Naga. O Genovese descobriu a combinação perfeita quando ele desencadeou a elevação do inferno. Crê em Deus, pai. Pra você ter ideia que essa aí não é de brincadeira. 5. Trindade Moruga Scorpion, essa aí é de Trindade e Tobago, é mais uma desenvolvida. 4. Naga Viper, mais uma criada. 3. Komodo Drago Chili Pepper, ué, é banda de rock? A partir de agora é só pimenta desenvolvidas e o grau de ardor é intenso. 2. Trindade Scorpions Buds T, essa foi criada nos Estados Unidos. Número 1, a mais potente e terrível de todas, Carolina Ripper. Já entendeu por que é esse nome? A pimenta mais quente do mundo, nasceu e cresceu nos Estados Unidos. 1. Número 2.